Fala aí galera, beleza? Estamos aqui pra mais vídeo aqui no canal e hoje galera, eu vim aqui trazer pra vocês mais um vídeo épico e hoje só vai falar o personagem da nova atualização. Lembrando, a gente só tem aqui uns que apareceu na loja, né mano? Que o Xing Ling Long... Mano, o Xing Ling Long tá difícil galera, de aparecer na loja, sério. Eu não sei o que o cara tá fazendo, é porque... Ah, já sei, os donos devem estar claramente galera, procurando as esferas do dragão. Hum, parece que a gente tem que encontrar as esferas do dragão para ele poder aparecer no banner, tô brincando. Mas galera, os personagens que veio, se eu não me engano, foi a Tek, né mano? Parece que é o personagem que tem a minigun, a N, beleza? Que é uma da mulher titan lá, titan mulher? Aí sim, mano. Cadê? Que mais também? Ah é, tem o Broly, mano. O Brócolis? O Brócolis é nervoso. É, o Goku dançante, né? Mandou o Goku Drip. Então bora lá, mano, vamos. Vamos, bora. Eu acho que dá pra gente... Não, não dá não. Pera, vamos conversar aqui, mano. Ó, vamos no normal, né? Eu acho que normal aqui a gente consegue. Raiden Village, normal. A gente vai doar... Não, nem normal, mano. Vamos deixar no fácil. Eu não quero perder, mano, também, né? Vamos lá, galera, que a gente precisa pelo menos ganhar o mínimo do mínimo de gold, vale? Bora, bora, bora. Vamos aqui, ó. Já vamos doar pro Debiel, galera, porque o Broly é o mais barato da atualização pra colocar. Então coloca aí, Debiel. Debiel, rebenta aí, mano. Já doei tudo pro Debiel. Beleza, beleza. Aí, coloca mais, hein, personagem. Mais um hard, hein, Corey? Boa, boa, boa. Já deu um upgradezaço. O Broly, ele é raridade roxa, mano? Nossa! É. Mentira, mano. Será que ele vai matar? Será? Eu acho melhor ter colocado o Titãzão, mano. Na verdade, ele é o melhor Epos que tem do jogo. Sério? Mano, eu não sei se ele vai matar, galera. Não, não vai. Teria que ter sido a mulherzinha. Nossa, vende tudo e manda pro Black, né? O Black comprou. Vende tudo e manda pro Black. Vou colocar ela. Coloca. É, coloca isso. Vai, vai, vai. Já vem, já vem, já vem. Por que que não veio? Ah, 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 ah. Vem, Titã. Não, Titã. Ah, não, velho. Ah, não, a gente não vai morrer. Relaxa. Boa, por pouco, hein. Vai, auto-skip. Cadê o Titã? Titã? Ô, Titã, vamos conversar aí. Cadê o Titã, mano? Sério, a gente vai precisar... Sério mesmo que a gente vai precisar ir, tipo, ir... E o primeiro mapa do jogo, velho? Não tô acreditando, mano. Não, não é possível. Não é possível, velho. Eu vou ter que colocar, então, sei lá, mano, o personagem da Minigun, eu acho que iria aqui vencer. Não sei. Mano, cadê o Titã, velho? Mate, meu amigo. Galera, hoje a gente vai fazer aí uma nova mega estratégia agora, de novo, né, mano? Porque, meu amigo, nós fomos amassados, velho. Ai, ai, bora, bora. Easy. Dô aí, galera, dô aí. Vou colocar o personagem da Minigun, galera, agora. Não, tem que ser nervoso o personagem, galera, é uma Minigun. Não vamos brincar, vai, 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 vai. Isso, ó, colocaram outro aqui. Mano, se a gente perder, eu vou ficar triste, galera. Vou colocar aí um personagem. Quanto custa a mulher do Ataque no Titan? Eu não sei, velho. Nossa! Mentira, que é isso? Ah, não, eu vou quitar, mano. Ah, não. Ah, não, eu vou quitar, galera. Ah, não, tá triste, velho. Gabriel, você tem A, N, doa pro, doa pro Debil, doa pro Debil. Ah, não, mano, vai dar, vai dar doa pro Debil, doa pro Debil. Vai, 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 Debil, coloca aí, mano. Ah, velho, ah, mano, ah, velho. Nossa, mano, que é isso? Não, 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 não. Galera, é sério, vamos no espaço. A gente tá indo aqui, é o último, mano. Se não for no espaço, eu vou quitar, velho. Eu vou ter que ir no primeiro mapa, eu vou ir no primeiro mapa, na moral, se a gente não conseguir, eu vou ir no primeiro mapa, beleza. Easy, vamos no easy. Tá, coloca primeiro lá, coloca o Broly e coloca o Titã, coloca o Titã, isso, coloca o Titã agora. Ah, é, vamos dar pro Debil, dá pro Debil mesmo, Max. Aqui, foi. Aê! Nossa, não, tamo conseguindo, gente. Gente, tamo conseguindo. Não é possível, velho. É porque, galera, esses personagens, eles são fortes, só que eles são fortes no último upgrade, você sabe, galera? Eles não são os melhores personagens pra começar, é por isso que eles são tão ruins. Galera, me dô aí o dinheiro por colocar também o personagem da minigun. Beleza, vai, vai, vai. Aí a gente já coloca o personagem da minigun de tudo mais, não, não foi. Boa, boa, boa. Agora sim, vamos colocar o da minigun. E agora eu coloco o Goku Drip, né, velho? Que eu acho que o Goku Drip vai ajudar em alguma coisa aqui, velho, que é 10% a mais de dano. 15%, quero dizer. Bora, bora. Quanto custa o Goku Drip? Custa. Mano, olha isso, velho. Olha esses tiros, mano. É pé. Parece um tapa, mano. Ai, ai, velho. Vamos colocar, então. Vamos dar pro Gabriel. Oi, Gabriel. Doei, Gabriel. Nossa, coloca aí, velho. Coloca, meu irmão. Beleza. Opa. Oxe, spawnou o Titã? Spawnou o Titã? Não, olha. Nossa, ela spawna 5 Titã de uma vez, mano. Oxe, a minigun tá atirando, hein? Vocês tão ouvindo ali, ó. Tec, 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 tec. Pera aí. Pera aí. Vamos ver, vamos ver. Ah, eles vão ativando mais, atirando mais rápido, galera. Olha. Você viu o que aconteceu? Nossa, eu dei o primeiro upgrade. Que isso? Tá bom, tô só ouvindo um pack. Pack, mano. Parece um som de tapa, velho. Parece, parece aquelas raquetes de mosquito, galera, sabe? Igualzinho. Eu acho que aquela quadra segunda ela vai atirando mais rápido. É, então, vai aumentando, ó. Ó, vocês vão ver. Aí vai ficar pelão. Ó, já tá pelão, ó. Tec, tec, tec. É, mas parece muito, velho, daquela raquete que atacou, mano, os mosquitos. Olha isso. Aí, aí, bora, bora, bora. Cara, deve ser bobo, mas a voz. Deve, deve, deve. Vamos colocar aqui mais, que mais, que mais. Ó, tamo sobrevivindo, né, velho? Sobrevivindinho. Olha aí, eu. Beleza. Vai, vai, vai. Então, tamo conseguindo, velho. Não, mas o pingue já... Olha, não. Tenta adivinhar o tempo de recarga delas, né? É, não. Agora tá ficando cabuloso aqui, mano. Agora tá ficando... Tô vendo que o negócio tá ficando interessante. Ué, por que que o do Gabriel é menor que o meu? Vai ser porque, tipo, o dele tá atirando antes. Eu tô entendendo, galera. Mano, mano, é... Na minha opinião, não vale a pena. Não pegue, hein? É bom, né, velho? Bora, bora. Mano, mas já tá com dó menor que o do Superman, né? Ó, se a gente olhar aqui. Meu amigo. Muito estranho o barulho que sai da minigun, velho. É muito estranho, galera. Ó, já aumentou dano. Beleza. É pra substituir o Superman, galera. Esse personagem aqui. Tá, agora ela já tá, tipo, como se fosse no máximo, né? É caro, hein? É caro, galera. É caro. É zero ponto humano. É caríssimo esse negócio aqui. Vamos ver. Vai, verso de General Zod. Tamo vendo, hein, galera. Bora. Bora, bora. Ué, eu acho que o do Gabriel bugou, galera. Eu acho que o do Gabriel bugou. É, você viu a Anne ficando gigante? Aham, ela fica gigante e spawna ali atrás. É esse, tipo, ela não spawna ela ali atrás. Spawna vários titãzinhos, né? Agora, eu não sei se a gente comparar esse, tipo, o Eren padrão, ele spawna um, né? É. Mas, às vezes, ele pode ter mais vida do que todos esses titãs, por exemplo. Fazer uma cooperação, né? Que seria também muito apelão. Acho que, tipo, já ser mais forte não é possível. A Anne custa quanto pra você dar o primeiro upgrade? Vou dar um upgrade aqui. Dois mil. Pronto, deu upgrade. Foi, beleza. Eu quero ver, mano. Eu quero ver o poder. E eu acho que a gente nem vai ter dinheiro suficiente, hein? Ah, colocou. Colocou no máximo. Zero ponto... Mano, mano, eu não achei... Ela é melhor que o Superman. Ela é melhor. Porque ela dá, ó... A cada 0.1, ela é, tipo, o dobro de velocidade. E dá o dano parecido com o Superman, né? Na verdade. Ela é boa, mano. Ela é boa, galera. Ela dá 200 a mais que o Superman. Aham, ela dá 200 a mais. O problema é que ela é muito cara. É igual a Superman, né? A Superman também é muito cara. Então, é, realmente. Ela é melhor que o Superman. Ela é boa, mas os primeiros upgrades, elas são horríveis. É igual o Superman também. O Superman é horrível os primeiros upgrades, galera. O negócio do Superman que ele já começa com 0.2. Aham, é. O Superman já inicia com 0.2. Ela inicia com 3 segundos, velho. Meu amigo. Bora, bora, bora. Mas agora tá bem de boa. Tá matando, tipo, Hitkill. Acho que se fosse a UE, mano... Nossa, se fosse a UE... Se pelo menos acertasse duas carinhas aqui, ia ser muito apilão. É. Acho que seria um dos melhores, na minha opinião. Tipo, se eu colocasse ali já, acertasse dois, ia ser um personagem equilibrado comparado com os novos personagens, velho. E meu amigo, hoje em dia tá só lançando personagem em bala, velho. Que isso, mano. Mas, ó. Deixa eu ver aqui. Spawna aí, mano. Spawna aí. O Chitain é a cada um século, velho. É. Meu amigo. Eu não tô sentindo. Mano, esse time tá triste, galera. Eu nunca fiquei tão triste com o time aqui. Vamos upar ela. É, vamos upar. Vamos upar. Pera aí. Vou doar. Após eu não voto, maminha. Isso. Doa pro DeBiel, galera. Isso, isso, isso. Coloca N no máximo. Eu sei a do Black no máximo. Ah, não. Beleza, beleza. Agora upa aí o Broly no máximo. Cadê o Goku Drip? Eu acho que o Goku Drip não vai deixar... Cadê o Goku Drip, galera? Cadê, meu irmão? Aí, foi, foi. Deixei o Goku Drip também no máximo pra gente ver aqui. Tentar, né, velho? Porque eu acho que a perdida vai acabar antes de terminar, literalmente. É muito pouco de dinheiro. Mano, mas a N demora demais pra spawnar, galera. Sério? Eu acho que o Eren spawna bem mais rápido. Olha isso, mano. A gente disputa, não, é 25. A gente spawnou, acho que umas duas vezes, né, galera? Spawnou umas duas, três. O negócio do Eren é que ele ataca, né? É, ataca e spawna várias, mano. Bora, bora, bora. Vamos aqui, deixa eu ver. Mais upgrade. Falta pouco. Gabriel, doa aí pra nós, Gabriel. Gabriel, doa aí pra nós. Doa pra mim aqui, velho. Ah, ela dá em spawn quando os bichos entrando rei. Ah, é? Ah, então vende aqui, Debil. Vende e coloca aqui na frente. Cadê, cadê? Vende a sua, Black. Senão vai demorar um ano, velho. Coloca bem aqui, Zazu, velho. Vai. Aí, foi, foi. Beleza, vai. Deixa eu ver aqui. Não precisa deixar no máximo que a gente já viu. Eu vou deixar o Goku Black agora pra ele fazer a dancinha, mano. Ah, e aí, aqui não tá lagado, galera. Então a gente consegue ver a força aqui, ó. A gente vê que dá 1.355, velho. Nossa, é triste, né? Tem que entrar no range, então é meio ruinzinho, tipo, esse sistema aí. Podia sair só spawnando mesmo, galera. Só spawnando e peido ali, rai, velho. Aí sim. Meu, é o Thanos, mano. Será? Será? Nossa, ainda foi no sufoco, hein? Senti ali. Meu amigo, boa, boa. Galera, esses aqui são os últimos personagens. Mano, achei barro menos. O melhor daqui que eu achei foi o da Minigun, hein, velho. Que vale lá o Superman, mas também é muito caro. Acho que é o Goku. Acho que é o Goku. É, o Goku Drip e a menina da Minigun são os melhores, assim, de personagens. Mas, sabe o que? A gente não viu o lendário Shenlong, né, velho? É. Mas é isso, mano. Muito obrigado. Aí, galera, um Black, mano, um Tapa na Careca, o Rafael, galera. Ah, é. E um salvezão pra galera que virou membro, mano. Sarvizaço aqui. Salvezão pra galera, mano. Um maluquim, um Alphalosh, mano. Um Breno, um Senpai, um Pequeno Fresh, o Alien, mano. Muito obrigado. É nóis, galera. Vão, dão, falou e fui! Bebe! 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 E... ... ... Obrigado.